É de sonho e de pó Dessa vida cumprida ao sol Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe solitão Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei, nunca vi Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em romar e preces, paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a minha escura e voa no trem da minha vida Sou caipira-pira-pora, nossa senhora de aparecida Amém